Ele escolheu a noite linda A melhor roupa que ele tinha E decorou quarenta linhas De coisas que ela nunca ouvia Abriu a porta em cortesia Jantaram no Labela Sintra Ele a tratou como rainha Mas ela quis dormir sozinha O que elas escolhem, elas decidem Elas permitem, elas proíbem Elas quem sabem, quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem, elas decidem Elas permitem, elas proíbem Elas quem sabem, quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem Eu quero palmas, faz barulho pra Matheus e Cauã Era de Sorocaba O outro foi num dia de chuva De chinelo, camisa e bermuda Marcou as onze e chegou as duas Botou piadas sem graça nenhuma Do carro não pagou as multas Jantaram num trailer na rua Ele sem pretensão nenhuma E ela disse, eu vou ser sua Porque elas escorrem, elas decidem Elas permitem, elas proibem Elas que sabem, quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem, elas decidem Elas permitem, elas proíbem Elas quem sabem, quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem, elas decidem Elas permitem, elas proibem Elas quem sabem, quem vai ser sapo Quem vai ser príncipe O que elas escolhem, elas decidem Elas permitem, elas proibem Elas permitem, elas proibem Elas permitem, elas decidem Elas permitem, elas decidem Elas permitem, ela decidem Elas permitem, elas proibem Muito obrigada Muito obrigado, viu, cara? Faz barulho pra Matheus de Cauã, esses caras são demais Esse DVD vai ser um sucesso Valeu, moçada